Olá! Eu espero que esteja tudo bem aí com vocês! Começando mais um dia aqui na França! Hoje eu estou em Bordeaux, estou muito feliz de estar de volta aqui em Bordeaux! Para quem não sabe, eu morei aqui em Bordeaux, foi aqui que começou a minha história com o francês, vamos dizer assim. Eu morei dois anos aqui em Bordeaux, entre 2014 e 2016, e estou super feliz de estar aqui de volta! Eu vim para passear e para ver meus amigos que ainda moram aqui, então eu vou ficar quatro dias aqui, sendo dois dias completos e os outros dois dias que eu vou pegar o trem, então só vou ficar metade dos dias. E aí eu queria levar vocês para passear junto comigo, eu já conheço a cidade, mas quero apresentar ela para vocês. E para quem ainda não conhece Bordeaux, é super fácil de vir de Paris para Bordeaux de trem. Tem um trem agora de grande vitesse, então que é muito rápido, que demora entre duas horas, duas horas e meia. Eles construíram esse trem recentemente, é novinho, eu peguei ele para vir para cá, e vem muito rápido no fim, é muito prático. São 500 quilômetros, mas o trem faz em duas horas e meia. E aí sai da Gare Montparnasse, lá em Paris. Chegamos aqui no primeiro monumento, vou gravar aqui de baixinho, a câmera baixinho, porque é super difícil de pegar esse monumento na câmera. Mas esse monumento chama Grosse Cloche. C'est la Grosse Cloche de Bordeaux. Grosse Cloche significa um relógio grande. E aqui é uma das portas de Bordeaux. Para quem não sabe, Bordeaux era cercada por uma muralha no passado, e aí tinham algumas portas que você entrava na cidade. E essa é uma delas. É lindo esse monumento. É maravilhoso a Grosse Cloche. É um dos pontos altos aqui de Bordeaux. Já é logo aqui no começo do nosso passeio. Não tem muito o que fazer. É uma porta, né? Então a gente só passa por ela e admira a beleza. Mas vale a pena vir aqui. Mais um pouquinho aqui da Grosse Cloche para vocês. É uma porta, tá vendo? É a entrada da cidade. Aqui desse outro ladinho tinha uma igreja. Na verdade tem uma igreja. Ela funciona ainda. E aqui a gente passa por debaixo da porta. E é como se a gente estivesse entrando nos domínios de Bordeaux. Era aqui que começava a cidade no passado. Parei aqui num café para tomar um chocolate quente, porque está super frio hoje. de comer uma chocolatina. Aqui em Bordeaux não é pão ou chocolate. Aqui em Bordeaux é chocolatina, que a gente fala. Então, bon apetit! O café que eu parei para tomar café da manhã chama Books and Coffee. Eu parei nele aleatoriamente, assim, estava andando nessa rua. E parei porque eu estava com fome. Mas deixa eu mostrar essa rua que eu estou aqui agora para vocês. É uma gracinha! Olha, gente! Aff! Não tem ninguém aqui na rua. Ela é toda antiguinha, assim, batendo esse sol. Não é a coisa mais fofa. Ali está a Grosse Cloche. Daí, se vocês continuarem por essa rua, vocês vão andar nessa pracinha aqui. Que chama Fernand Lafargue. Que é uma pracinha que tem vários restaurantes, vários barzinhos. De noite fica bem agitado por aqui. E muita gente me pergunta quantos dias ficar aqui em Bordeaux. Eu, Flávia, recomendo pelo menos dois dias completos. Um para desvendar a cidade. Então, para ver os pontos turísticos e curtir um pouco aqui em Bordeaux. E o segundo dia para fazer as vinícolas. Então, pegar um passeio de vinícola e explorar os vinhedos. Então, eu acho que pelo menos dois. E aí, mais o dia de ir e o dia de voltar. Mais uma pracinha super legal aqui em Bordeaux. Essa chama Camille Julien. Então, tem vários barzinhos, assim, em torno da pracinha. E essa pracinha, ela é meio pseudo-oculte intelectual. Porque ali era uma igreja que foi desativada e virou um cinema, gente. Super legal, né? Uma igreja que virou um cinema. Você vê o filme numa antiga igreja. Enfim, essa pracinha aqui é super descolada. De noite fica super agitada. As pessoas vêm para tomar um ver de vin. Uma outra coisa que eu adoro, mas daí não é só aqui em Bordeaux. São esses cafés com essas mesinhas. Gente, eu acho tão francês isso daqui. Não consigo lidar. Eu tenho um álbum no meu celular que deve ter aproximadamente umas 50 fotos de café com mesinha. Eu não sei se vocês conseguem pegar essa diferença no vlog. Mas a principal diferença que eu acho entre Bordeaux e Paris, além da arquitetura, claro, é o clima. Aqui é muito mais tranquilo do que Paris. Paris parece bem mais agitado. Cidade grande. Todo mundo fazendo várias coisas. Aqui em Bordeaux é mais tranquilo. Parece que a vida é um pouco mais tranquila. Mais uma pracinha. Confesso que eu vinha muito pouco aqui na Praça do Parlamento, mas eu amo essa arquitetura, gente. Fala se não é a coisa mais linda esses prédinhos. A gente desceu uma rua ali da Praça do Parlamento e chegou aqui na Place de la Bourse. A Place de la Bourse é um dos principais cartões postais aqui de Bordeaux. É lindo. Tem essa fonte logo aqui no meio. E aí todo esse prédio que faz como se fosse um meio círculo. Muito bonito. Muito bonito mesmo. A Place de la Bourse é onde fica a Bourse de Comércio. Então onde fica o comércio. Antigamente era aqui que se fazia o comércio de Bordeaux. E é lindo, gente. Junto aqui na Place de la Bourse, logo em frente, tem o miroardot, que é o espelho d'água. Um espelho d'água bem grande, assim, de frente pro rio e de frente pra Place de la Bourse, que é lindo. E super gostoso no verão. As crianças ficam brincando na água. É uma delícia. Olha, eles encheram o espelho d'água agora só pra gente. O espelho d'água fica aqui na frente da Place de la Bourse. Olha, ali tem o tramo, então o bonde elétrico. O espelho d'água fica aqui na frente da Place de la Bourse. E é o que eu tava falando pra vocês, gente. É muito gostoso aqui no verão. Imagina as crianças brincando aqui na água. É uma delícia. E aí é muito bonito porque ele reflete esse prédio aqui da Bourse, né? Então de noite também, quando acende as luzes, fica muito lindo. Muito lindo de verdade. Aí aqui do outro lado a gente tem a Garonne, que é o rio aqui de Bordeaux. Também é muito gostoso de passear pela margem do rio. Ali do outro lado, ali ó, tem várias lojinhas, restaurantes. É muito gostoso passear daquele lado. E aqui a gente tem le Pont des Pierre. Então a ponte de pedra, que é a ponte mais antiga de Bordeaux. E eu escolhi caminhar aqui pelas margens da Garonne agora de manhã. Eu vou encontrar umas amigas pra almoçar lá do outro lado. Então vou aproveitar esse tempinho que eu tenho pra ir caminhando até lá. Ali é a ponte mais recente aqui de Bordeaux. Essa ponte ela é elevadiça. Essa parte do meio ela levanta pros barcos de turismo, né? Pros cruzeiros entrarem aqui no rio e chegarem pertinho lá do centro onde a gente tava. É bem bonito quando tá levantada essa parte da ponte. Vou pedir pra Nath colocar uma foto aqui. Mas agora a gente vai sair um pouquinho aqui da margem. Só um pouquinho, já já a gente volta. Porque eu quero entrar dentro desse bairro aqui que eu adoro pra mostrar pra vocês. Chama Chartron. Gente, olha que gracinha essa rua. Essa rua acho que é uma das minhas preferidas aqui em Bordeaux. Eu falei pra vocês que era uma gracinha esse bairro. Esse bairro é o bairro do Chartron. E essa rua que a gente tá chama Rua Notre Dame. Eu tinha um amigo que morava ali de frente pra igreja. É lindo aqui. Vale muito a visita. Cheguei aqui na igreja do Chartron. Olha que linda, gente. Da última vez que eu vim, estavam limpando ela. E ela tava metade preta e metade branquinha. Agora já tá toda limpinha. Muito linda. E olha que gracinha essa casinha aqui do lado. Muito fofinha. Tem várias lojinhas aqui fofas na frente da igreja. Tem uma boulangerie. Tem aqui uma outra lojinha de frutas, legumes. Aqui tem um antiquário. Tem várias lojinhas e as casinhas aqui. E, gente, só pra concluir sobre esse bairro. Esse bairro aqui, o Chartron, é um bairro super rico de Bordeaux. Pra morar aqui tem que ter bastante dinheiro. E mesmo pra ficar em hotel, Airbnb, nessa região é mais caro. Mas que é uma gracinha, é uma gracinha. Esse aqui é um bairro novo aqui de Bordeaux. Se chama Bacalã. Quando eu morei aqui seis anos atrás, esse bairro simplesmente não existia. E aí eles construíram inteirinho. Então é um bairro que tem umas casas, uns prédios com uma cara de mais moderno. É uma parte mais moderna da cidade. Que como minhas amigas mesmo francesas disseram, não é tão bonito assim. Mas tem muita coisa acontecendo por aqui. Tem vários restaurantes, vários barzinhos também. Tem muita empresa por essa região. Então como as pessoas trabalham por aqui, elas vêm almoçar. Depois elas vêm fazer happy hour aqui. Deixa eu mostrar um pouquinho. Então reparem aqui como a arquitetura é mais nova. Tem menos de dez anos que eles construíram esses prédios. É tudo recente. Mas eu acho engraçado reparar como essa arquitetura é diferente do Brasil. Mesmo os nossos prédios recentes, eles são bem diferentes desses daqui. Então duas coisas interessantes pra se fazer aqui nesse bairro de Bordeaux. É o chamado Bacalã. A primeira delas é visitar a base submarina que tem aqui. Eu nunca visitei. Vou tentar visitar hoje. Se eu for, se eu conseguir entrar, mostro pra vocês. E a segunda é visitar o Museu do Vinho. Que eu já fui umas três vezes. E é muito legal. Vale muito a pena. Chama La Cité du Vin. La Cité du Vin. Fica aqui também. É lindo. Lá em cima tem um rooftop assim. E no final da visita você toma uma taça de vinho. É super legal. É um museu imersivo também. Então que você pode descobrir os aromas. Você descobre sobre as uvas. Enfim, super legal. E aqui nesse bairro tem esse lugar. Bassin de Lumière. Que é uma antiga base submarina. E aqui eles fizeram um museu. Que é tipo aquele museu de Paris. Atelier de Lumière. Só que é numa base submarina. E eu fiquei com vontade de vir visitar. Porque eu já vi muito no Instagram. Várias fotos. E fiquei com vontade de vir. Mas eu achei meio difícil de chegar. O tram ele deixa do outro lado do Bassin. Então do outro lado da bacia. E você tem que vir a pé contornando todo o lago aqui. E aí você tem que andar pelo menos aí uns 20, 30 minutos. Eu achei difícil real de chegar. Mas vamos ver se vale a pena. Observe. Música Gente, eu não amei, amei, amei a exposição. Eu achei meio macabro, não sei, não sei se era a exposição que estava tendo, que era uma exposição sobre Veneza, então as projeções dos santos, dos quadros renascentistas, não sei se foi isso. Ou o fato de ser a base submarina e ter água, assim, tem um cheiro de umidade, sabe? Não sei, gente, não amei muito. Eu já fui no Atelier de Lumière lá em Paris e é muito legal lá, então eu não sei também se eu já tive uma outra experiência lá e minhas expectativas estavam altas. Sei lá, eu sei que se vocês não conseguirem ir lá em Paris, venham aqui porque vale a pena. Agora, se vocês conseguirem ir em Paris, eu acho que lá vale mais a pena. Eu achei mais legal saber sobre a base submarina em si, que era uma base alemã na época da guerra, ela foi construída na época da guerra pelos soldados alemães. Então, acho que eu gostei mais disso do que da experiência mesmo. E vim até aqui para mostrar para vocês o museu que eu estava falando antes, La Cité de Vin, é esse museu aqui. Ele tem o formato como se fosse de um decanter, lá em cima tem o rooftop que eu comentei, que é onde toma o vinho, vendo, agarrou, né? Super legal, gente. Não deixem de vir nesse museu porque vale muito a pena. E deixa eu mostrar para vocês, estou caminhando aqui pela beira do rio. Olha que gostoso, tem vários restaurantes, várias lojinhas aqui. É bem delicinha quando está fazendo tempo bom de vir caminhar por aqui. Tem bastante gente de bicicleta também e hoje está muito doido, gente. Já fez sol, já choveu, já ventou, enfim, o tempo está uma loucura, mas vamos que vamos. Então, eu desci nessa praça principal aqui de Bordeaux, chamada Cancons, e vou levar vocês até o centrinho comigo para eu mostrar mais do centrinho. Mas se você está gostando desse vlog, deixa o seu joinha aqui para eu saber que você está gostando. E se você ainda não é inscrito no canal, já aproveita esse momento para se inscrever aqui. Vamos lá no centrinho? Aqui do lado de Cancons a gente tem essa outra praça, que também é uma das praças principais, em que fica o Grand Théâtre, ou o Grande Teatro, que é esse daqui que eu estou mostrando para vocês. Aqui tem o espetáculo de ópera, de balé, enfim, os espetáculos culturais. E olha que interessante, gente, lá em cima tem tanto a bandeira da França, quanto a bandeira da Ucrânia. Não tinha reparado isso em outros lugares, mas achei bem interessante. Então, aqui tem essa praça, naquela rua. É a rua Sainte-Catherine, é a principal rua de comércio aqui de Bordeaux, que tem todas as lojinhas, tipo Zara, Etienne, Mango e assim por diante. E aqui é o hotel mais chique da cidade, né? O hotel principal, vamos dizer, é o Grand Hotel de Bordeaux. Então, o grande hotel de Bordeaux chiquérrimo, onde ainda vou ficar aqui. Agora vim trazer vocês na livraria mais legal da França, tenho certeza. Essa livraria aqui, a Zuzinha, no centro de Bordeaux, que chama Mola. Gente, ela é incrível, ela é enorme por dentro, tem muitos livros. E eu amo vim aqui, sempre volto com os dois, três. Música Agora, quero comer ali naquele restaurantezinho, porque eu tenho uma memória afetiva desse restaurante. Eu adoro um prato que chama Camembert Roti, que eles têm lá, e quero comer pra matar saudades. Chegou meu prato, eu pedi um prato que chama Camembert Roti. Então, é um Camembert assado, derretido. Embaixo, tem um Magret de Canard, ou seja, é um pato aqui embaixo. São fatias de carne de pato. Aqui em cima tem maçã e tem alho. Aí veio umas torradinhas, pedi um vinho pra acompanhar, a carrafidou, o pãozinho. E é isso, bom apetite! Gente, vocês não estão entendendo que delícia que é isso aqui. É muito bom. Imagina um Camembert derretido e uma carninha de pato, bem fininha. Cara, derrete na boca. É muito bom. Quando vocês vierem, experimentem isso daqui, que é muito gostoso. E eu queria terminar esse vlog aqui na praça, onde fica a prefeitura da cidade. A prefeitura de Bordeaux é aqui atrás, ó. É essa daqui. E aqui nessa praça tem uma igreja, que eu vou me afastar um pouco pra mostrar pra vocês. Então, olha que linda aqui a igreja. Ela tem duas torres aqui na entrada. É uma entrada pela lateral. É muito diferente essa entrada pela lateral. Eu nunca tinha visto antes. E aí, outra coisa que é super diferente é que ela tem uma outra torre, uma terceira torre descolada. É uma terceira torre à parte. É muito diferente isso. Também nunca tinha visto. E a gente tá chegando no fim aqui do tour de Bordeaux. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esse dia aqui comigo. Gente, tinha me despedido, mas voltei. Na volta aqui pra casa, eu passei na frente de uma lojinha de canelê e me deu vontade de comer canelê. E como muita gente me falou lá no Instagram que não conhece o canelê, eu vou mostrar pra vocês. Então, esse aqui é o canelê. O canelê é um doce típico aqui de Bordeaux. E ele é como se fosse um bolinho que deu errado. Então, ele tem uma casquinha caramelizada por fora, durinha. E por dentro ele é como se fosse um bolo batumado. Assim, um bolo bem maciozinho por dentro, todo juntinho. Eu vou cortar ele aqui pra vocês verem a textura. E ele tem um gostinho de baunilha e de rum. Tem um... Lembra uma bebida no final dele, porque ele tem rum. Então, olha a textura dele. Ele é um bolinho mesmo. E aí, dá pra até ver os pontinhos de baunilha, tá vendo? Um bolinho que deu errado. Ele fica todo juntinho. E aí, essa casquinha que tem aqui por fora, ela é bem durinha, toda caramelizada. Então, é um doce doce que tem o sabor do caramelizado, a baunilha e o rum. E como eu só como aqui nesses blogs e lá no meu Instagram também, vou experimentar. Ele é meio chonk, chonk, chonk. Mas ele tem esse gostinho de baunilha muito presente. E esse caramelizado do rum também. É bem diferente, gente. Eu nunca tinha comido nada igual. Mas é bem particular. Vale a pena experimentar. Bom, então eu vou terminar de comer meu canelê aqui. Agora sim, vou me despedir de vocês. Não esquece o joinha e se inscrever aqui no canal. Bisu e à la prochaine! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho